Oi Sash, mano pau Já mandei pra mina que é santa Agora eu vou mandar pra mina que é puta Já mandei pra mina que é santa Agora eu vou mandar pra mina que é puta Senta, chica no peruco, te machoca Senta, chica no peruco, te machoca Senta, chica no peruco, te machoca Então vem, trazando na rua Senta, chica no peruco, te machoca Senta, chica no peruco, te machoca Então vem, trazando na rua Senta, chica no peruco, te machoca Senta, chica no peruco, te machoca Senta, chica no peruco, te machoca Então vem, trazando na rua Toda vez que eu te provoco, tu joga jota maluca O meu piru te machuca 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 Toda vez que eu te provoco Tu já caixota na louca O meu piru te machuca 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 Cê ataca tuca no piru que eu te machuca Cê ataca tuca no piru que eu te machuca Cê ataca tuca no piru que eu te machuca Ainda vai, atrasado na rua Cê ataca tuca no piru que eu te machuca Já mandei pra mena que é santa, agora vou mandar pra mena que é puta Já mandei pra mena que é santa, agora vou mandar pra mena que é puta Toda vez que eu te provoco, tu joga a chota maluca, o meu piru te machuca Toda vez que eu te provoco, tu joga a chota maluca, o meu piru te machuca 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 O meu piru te machuca